Fala galera do canal, tudo bem com vocês? É o seguinte, no vídeo de hoje eu queria compartilhar uma experiência com vocês Fazia tempo que eu queria fazer esse vídeo, só que eu não fiz, não sei porquê, mas eu não fiz e agora eu tô fazendo No vídeo de hoje eu quero testar um celular chinês, né, um celular da China rodando jogos pesados Será que o celular é bom? Vamos ver agora Antigamente, né, a China era motivo de piada, né, pra muitas pessoas Toda vez que alguém falava que comprou alguma coisa na China, todo mundo falava que era ruim, que não prestava Porque hoje em dia a história tá mudando, né, muita coisa da China tem muita qualidade, inclusive os celulares E galera, antes de começar o vídeo, deixa o like aqui embaixo pra você não esquecer Quem deixar o like vai ter bastante sorte, vai ganhar um celular tunado aí de presente no Natal, beleza? Deixa o like aí pra você ter sorte E ó, é o seguinte, antes de tudo, esse vídeo não é patrocinado, todas as marcas que eu vou falar aqui daqui a pouco Nenhuma delas me pagou nada, quem delas tivesse pago, né, se esse vídeo fosse patrocinado eu estaria feliz aqui agora, mas não é Aliás, quem quiser aí, paga nós que a gente faz Eu vou dar a minha opinião aqui de consumidor, né, pra ver se ajuda vocês também, né, quando vocês tiverem um celular novo aí É o seguinte, a minha vida toda eu nunca tive pira de ter celulares e tal, né, celular da moda Eu lembro que eu tinha um colega de trabalho que todo ano o cara trocava de celular Sério, lançava o modelo novo, ele ia lá e comprava Ó, nada contra aí quem faz isso, né, cada um gasta o seu dinheiro do jeito que quiser, nada contra Ó, pra vocês verem, meu quarto celular que eu tive na vida foi o Moto G, o quarto Eu não tive muitos celulares na minha vida E eu fiquei com esse Moto G até 2016, mais ou menos Na verdade, eu fiquei até o final de 2016 com esse Moto G Que foi aí que eu troquei ele por um iPhone 7 Plus, que naquela época era lançamento Eu peguei um iPhone 7 Plus na época porque eu queria testar uma experiência nova Porque minha vida toda eu já tinha usado o Android, já sabia como é que era, né, já sabia como é que era o sistema operacional E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tecnologia, então eu queria testar o iPhone E aí comprei esse celular na época, pouco tempo depois que ele foi lançado E assim, iPhone vocês já estão ligados, né, ó, tô com ele aqui, aliás, agora, ó Já tava todo regaçado, vocês vão ver aí no vídeo A tela toda quebrada, que aliás, eu quebrei a tela dele dois meses depois que eu comprei Até hoje ficou com uma película de silicone que não adiantou de nada, porcaria nenhuma essa película Ficou somente pra segurar os cacos da tela, porque até hoje eu não troquei a tela dele Eu fiquei, ah, falei, ah, dane-se, já quebrou mesmo, agora fica aí E fiquei com ele até hoje, já tem quase três anos É um sistema operacional fechado, né, não tem como você modificar muitas coisas Então isso é uma coisa que é muito chata Já o Android, ele é um sistema operacional totalmente livre, né Você faz o que você quiser com ele, instala um monte de tranqueira Lógico, né, não façam isso, mas dá pra você fazer muitas coisas com ele fácil E foi por isso que eu comprei esse celular aqui, que é um Mi A2 da Xiaomi 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 Não sei como é que pronuncia o nome dessa marca Esse Mi A2 aqui não é um celular top de linha Ele era um celular intermediário quando foi lançado E ele não é um celular novo também, já tem mais de um ano que ele foi lançado Eu só tô falando agora aqui, fazendo vídeo aqui pra vocês Comparando com esse iPhone e mostrando o desempenho dele Pra mostrar o que eu achei dele em um ano de uso, olha só Tá até um pouco sujo, né, e tal, mas esse celular aqui tem mais de um ano de uso Será que eu me arrependi? Será que o iPhone é melhor do que ele? Vamos ver agora Esses dois celulares aqui, dizendo bem a grosso modo Eles são mais ou menos equivalentes, dizendo bem superficialmente Porém, o Android eu ainda acho ele muito melhor do que o iPhone Questão de hardware, sério, dá uma surra A câmera dele é muito melhor, não tem nem o que dizer E com uma diferença brutal de preço Porque o iPhone 7 Plus lançado lá em 2016 Hoje em dia, o usado dele Custa mais de dois mil reais ainda Uma das primeiras coisas que você nota quando você pega os dois LAs É que a tela do iPhone é muito menor do que o outro celular da China Inclusive, a densidade de pixels, né, a resolução desse aqui É muito maior do que a do iPhone, sério, perde feio nessa parte Aliás, um dos motivos de eu ter comprado esse celular aqui, esse Android Foi pra gravar gameplays aqui pro canal Agora a parte do vídeo que vocês estão mais interessados Que vocês clicaram pra ver aqui, né Como que é o desempenho dele com jogos pesados Então eu instalei uma lista aqui de jogos Todo mundo fala que é pesado pra caramba Aliás, os gráficos são absurdos, né Eu vou colocar tudo no Ultra aqui Vou configurar pro máximo que der aqui E vamos ver como é que fica Aí, galera, eu já instalei alguns aplicativos aqui, ó Alguns joguinhos Vamos começar aqui pelo GTA San Andreas, né Porque no último vídeo lá que eu fiz, que eu falei pra vocês Eu tinha gravado o GTA San Andreas E todo mundo ficou perguntando qual era o meu celular e tal Só o áudio vai ficar meio ruim do jogo, né Mas, ó, beleza, ó Vamos ver aqui nas opções, ó Eu tentei instalar um mostrador de FPS, pessoal Mas não funcionou É, só tem programa lixo, aliás Eu não entendi muito bem Ó, vamos colocar aqui a resolução no máximo Olha lá, ó Efeitos visuais Tá no alto A distância que a gente pode ser visível, né Vamos colocar em 100% Reflexos do carro detalhado E no máximo Vamos deixar no máximo Então, que é o máximo que dá pra deixar, ó E já era Acho que é isso, né Aparentemente, rodando sem nenhum problema, né Não tem nenhuma travada, nem nada Vamos passar aqui a cutscene E vamos ver Ah não, deixa a cutscene rolar Que eu quero ver uma coisa aqui agora Vamos ver se é bonito aqui Essa outra parte Olha lá, galera Reflexo dos carros e tal, ó Vamos passar aqui Vamos jogar o jogo aqui Pra ver como é que vai estar Vamos sair correndo aqui Não vou pegar a bike não Nossa, saí empurrando a bike Ó, olha só Vamos ver se tá Como é que tá Esse gráfico aqui Ó, tá bacana, hein Peraí, deixa eu pegar esse carro aqui Eu não tô conseguindo enxergar direito a tela E pessoal, vocês me perdoem aí Porque eu não sou muito de jogar jogos mobile não Então, ah tá, tá ensinando aqui E quem quiser ver o gráfico, pessoal Do jogo melhor Nossa, a polícia tá chata, hein Quem quiser ver melhor detalhadamente o gráfico do jogo Pode ir lá na minha gameplay Que eu mostrei os códigos inéditos do GTA Sanders Eu gravei tudo nesse celular aqui E nesse... Jogando desse jeito aqui que vocês estão vendo agora Só algumas coisas estavam um pouquinho diminuídas Mas ó, tá de boa E outra coisa que eu queria falar também Olha só Esse jogo aqui, a gente jogava ele no Play 2, né pessoal Vocês lembram aí Obviamente, né Quem teve infância aí lembra E velho Olha a tecnologia como é que tá nos dias de hoje Antigamente a gente jogava isso aqui num console de videogame Na sala Na nossa TV E hoje em dia a gente joga isso aqui num celular, velho Olha só Que avançado Imagina só Como é que vai ser o futuro Vocês acham que no futuro vai ter, sei lá GTA 5 Olha esse carro aqui é da hora Vamos pegar ele Eu adoro esse carro É o... Esqueci o nome dele agora Mas então O que vocês acham? Vocês acham que no futuro vai ter GTA 5 de celular? Imagina só GTA 6 de celular Nem de console já foi anunciado até hoje Imagina só de celular, né? Mas imagina só o GTA 5 futuramente no celular Ó, vamos acelerar aqui o máximo agora pra ver Olha lá Eita lasqueira Explosão absurda Nem travou Nem dropou frame Nem nada Olha lá, ó Vamos aqui então testar agora O Mortal Kombat Joguei bastante esse jogo aqui Porém agora eu nem tô lembrado direito como é que é Já faz mais de um ano que eu joguei isso aqui E na época... Agora ele teve até umas melhorias gráficas pelo que eu vi Esse jogo aqui eu acho até que ele... Não sei Talvez pelos gráficos dele eu acho até Um pouco pesado aí pra celular, né? Vamos ver como é que fica aqui Como é que se comporta Ainda não configurei os gráficos Isso aqui é a primeira luta que tem, ó Olha lá Aumentar o volume aqui, ó Vamos lutar então, ó Pelo que eu lembro é... Tem que ir... Aí, assim, ó Vai, vai Regaça, vai Isso aqui é meio que um tutorialzinho ali Só pra você ir aprendendo como é que joga Esse jogo Que, aliás Foi um jogo bastante criticado aí Nossa, eu não defendi até agora Mas de boa, ó Foi um jogo bastante criticado aí Pelo jeito, né? Que ele foi feito Mas é... Tem o que fazer Jogo mobile é assim mesmo Isso, olha só Olha o coração do Sub-Zero Peraí Ah, tá Esqueci Por um minuto eu esqueci Olha essa fatality Só pra você ficar felizão aí no começo do jogo, né? Só que depois O negócio começa a ficar um pouco mais complicado Joguinho aí que vocês devem conhecer muito bem e tal E aqui tem muitas opções de gráfico Olha só Os gráficos aqui estão no balanceado Eu vou colocar no Ultra HD Ah, tá Não tem ainda É em breve Gráfico eu vou colocar no realista Pra ver se muda alguma coisa E aqui, ó Ajuste de gráficos Isso aqui é legal Eu vou colocar Desativado Porque aí o que acontece Se o jogo começar a travar Ele vai diminuir os gráficos Então não é isso que eu quero Eu quero testar pra ver se vai travar Com o jogo no talo aqui, né? Pelado aqui Todo noob, né? E tal E pessoal, ó Não me cobrem Não falem assim Ah, não sei o que Tem que jogar como um Pro Player Porque eu tô testando aqui os gráficos do jogo Não é pra jogar sério Não tô conseguindo nem olhar pra tela do celular O gráfico tá meio cagado, né? Meio bosta Porque, né? Eu coloquei tudo no máximo Então o jogo tá demorando um pouco Pra carregar as coisas Eu tô caindo num lugar aqui Parece que eu tô caindo na água Que isso? Olha, o gráfico nem carregou ainda Tá, beleza Vamos Vamos cair aqui Onde seja que Deus quiser Só pra ver se eu consigo chegar no chão E mostrar alguma coisa do jogo pra vocês Ah, tá Agora carregou as coisas ali, ó Olha lá O que vocês acham aí? Será que tá bonito? Será que não tá? Vamos correr aqui Não travou nem nada, né? Aparentemente tá rodando de boa Aparentemente, né? Ele demora pra carregar os gráficos, né? E isso talvez no combate aí Fique complicado Então A dica é Se você tiver um celular desse Jogue com o gráfico padrão, né? Não tente aumentar muito Porque aí já não vai rodar Porque esse jogo aqui não é tão levinho Olha lá Tem mais um ali Vai morrer, seu trouxa Olha lá O cara vai te matar aí, ó Otário Olha lá Olha só Confronto aqui Cara a cara Com os dois maiores nubes do universo Ó a árvore aqui do jogo Olha que beleza Gráfico realista Mas é isso, pessoal Jogo bacana Tá bem da hora E eu nem vou fazer nada O cara tá se divertindo ali comigo Tá achando que eu não sei jogar Não sei se dá pra vocês verem direito Olha o céu do jogo Olha como é que tá isso aqui, velho Um absurdo mesmo Jogo mó bonito no celular E aqui Nossa, mó da hora Isso é bote, velho Mano, não tô entendendo isso aqui Será que conseguiu matar no soco? Sério, isso aqui é bote Não é possível Eu tô jogando contra bots aqui, ó Que não é possível Isso aqui Mano, os gráficos desse jogo Tão animal Sério Nossa senhora Sério, isso aqui tá mais bonito Que muito jogo aí de PC, aliás Need for Speed no Limits Olha lá Introduçãozinha ali Uma corridinha de leve E é isso, pessoal Olha só Gráfico Aparentemente o que já veio aqui configurado Acabei de baixar o jogo Deixa eu baixar esse volume aqui Tá bacana, aparentemente Eu não sei como é que vira aqui Tá, beleza É aqui? Ah, tá É aqui que vira O gráfico tá bacana até Eu não mexi em nada até agora Veio do jeito que tava E eu tô jogando muito mal Porque eu não tô acostumado A jogar esses jogos de corrida em celular, velho É... Mas, ó Tá isso, ó Celularzinho da China aí, ó Dá pra fazer a felicidade da molecada Não foi tão barato esse celular Mas também não foi tão caro, né, velho Comparado a outros celulares aí Foi um preço bem bacana Eu não tô sabendo dirigir isso aqui, velho Eu não tô com velocidade Eu não sei o que tem que fazer aqui Sei lá Mas é isso, ó Olha o gráfico do jogo Tá insano, velho Olha só, mano Olha só que da hora Caramba Olha os policial ali, ó Caramba, que da hora Deixa eu ver se eu consigo sair desse tutorial Queria sair desse tutorial e poder... Sai, meu Queria sair desse tutorial e poder ver se tem como configurar o gráfico Ô, caramba Sai, rapá Vai, 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 vai É difícil pilotar e olhar pra tela da câmera, mano Mas é isso aí, velho É só pra testar mesmo aqui os gráficos do jogo Olha a polícia, velho Bati, regaçando todo mundo ali Olha lá, vamos testar esse outro jogo aqui Outro jogo de carro Tem uns gráficos legais também, né Ó, os níveis de detalhe aqui do lance Olha lá, galera Olha lá É isso aí, ó Olha que da hora, mano Olha lá Sai aí, rapá Vai, vai Olha lá, ó Regaçamos o carro ali Também primeiro já, ó Acho que eu vou até jogar depois... Depois desse vídeo, acho que eu vou jogar esse jogo aqui Com calma Pra ver como é que é Parece ser muito louco Olha lá E o gráfico dele também tá muito louco, ó Tá me lembrando o Burnout Da época do Playstation 1 Olha lá, ó Ganhamos com o lancerzinho absurdo Celularzinho da China, absurdo Então, pessoal Deixa o like aí no vídeo Se vocês quiserem mais testes como esse Como rodar jogos aí no seu celular Em breve mais vídeos de mobile se vocês gostarem Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui! 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 Obrigado.